A Igreja de Jesus Cristo é espaço onde todas as pessoas podem participar, independente da idade, condição social, gênero, habilidades, deficiências, etnia. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o ISLB, está comprometida com esta causa, com este princípio. Infelizmente, há pessoas que ainda encontram dificuldades de participar, seja porque as linguagens e os espaços da comunidade são restritivos, seja porque não se sentem acolhidas, por causa de preconceitos e compreensões equivocadas. Precisamos assumir ainda mais a causa da inclusão, especialmente das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e temos motivos de gratidão. A cada ano, comunidades e instituições ligadas confissionalmente à ISLB estão mais acessíveis. Há rampas, banheiros adaptados e também atitudes acolhedoras. Neste tempo de comunicação virtual, mensagens e celebrações contam com recursos de acessibilidade na comunicação. Ainda há muito a fazer. Quero motivar cada pessoa a se engajar para termos comunidades cada vez mais inclusivas e missionárias. Que Deus conduza e abençoe nosso trabalho. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto